Hoje nós estamos em Porto Velho, Rondônia, e viemos visitar o que eu considero o melhor projeto de plantas medicinais e fitoterapia do norte do nosso país. E eu vou conversar com a Bonnie Evangelista, que é assessora de comunicação aqui das Obras Sociais Santa Marcelina, para contar um pouco dessa história, como é que começou e como é que chegou nesse ponto aqui. Eu acho que nós estamos vendo todo esse trabalho bonito que existe aqui das irmãs. Então, o Hospital Santa Marcelina, ele nasceu como uma colônia de leprosos. Em 1954, aqui nesse local onde nós estamos hoje, a 17 quilômetros de Porto Velho, foi fundada uma colônia para separar da sociedade pessoas que tinham lepra. Com o passar dos anos, as irmãs chegaram, elas chegaram em 1975, nós estamos esse ano completando 41 anos sob a administração das irmãs da Congregação de Santa Marcelina. Depois de muito sofrimento, muito trabalho, hoje se transformou, essa obra se transformou no Hospital Santa Marcelina, que é um hospital de média complexidade, com 100 leitos, um serviço ambulatorial completo e referência para a região norte no tratamento de feridas, que nasceu lá para atender os rancenianos e foi evoluindo e evoluindo. O piscina ortopédica, centro cirúrgico de qualidade. É um hospital de média complexidade que atende toda Rondônia e os estados vizinhos também. E essa parte de plantas medicinais, como é que foi implementado? É tão importante hoje, é um destaque que tem no Brasil todo esse projeto de vocês. É um trabalho muito grande e muito persistente. Nós estamos dentro da Amazônia, o hospital está localizado em uma área de 300 hectares de floresta. Então, além de estar dentro da floresta, é uma paixão, as irmãs acreditam muito nesse tratamento. E existe todo um trabalho há mais de 20 anos, usando os produtos naturais que são cultivados aqui, estudando, praticando, principalmente com os nossos pacientes. E os resultados, eles são fantásticos. A gente tem tido grandes evoluções. Pois é, como eu já falei inicialmente, é um dos melhores projetos de plantas medicinais dentro do tratamento de doenças, dentro do SUS, né? Aqui é atendido pelo SUS, né? Os pacientes. O nosso atendimento hoje, são quase 200 mil atendimentos por ano, toda a unidade. 90%, 92% desse atendimento é o usuário do SUS. Certo. Então, olha aí, gente. E as plantas medicinais entram na terapêutica, né? Principalmente, você falou dos cuidados com as feridas, é isso? Principalmente nesse cuidado diário com as feridas. Hoje, nós recebemos pacientes que vêm de longe, 700, 800 quilômetros, que têm ferida há 20 anos. É uma coisa que a gente é difícil de entender. 10 anos com a ferida. E eles vêm para cá e a gente consegue juntar toda a experiência que nós temos, as ervas medicinais e conseguir um resultado muito positivo. E é isso que nós vamos ver. Nós estamos aqui, vamos visitar o horto, vamos conhecer as plantas, vamos conhecer todo o processo, né? Até chegar aqui a planta embaladinha, pronto para ser utilizada e aplicação dessas plantas do paciente, né, Vânia? Exatamente. A gente tem um feridólogo, que é um enfermeiro especializado em feridas e ele trabalha junto com a equipe toda, técnica de enfermagem voltada para essa... Nós também temos a questão do natural em tudo, até a alimentação. Certo. O melhor possível, né? Então, isso eu vejo isso com muita felicidade, com muito orgulho de ter na Amazônia um centro especializado, um centro de referência no atendimento às pacientes aqui, utilizando as plantas de sinais. Vânia, você me dá licença, vem acompanhando. Bem-vindo. Nós vamos mostrar agora para vocês como é que funciona tudo isso que a Vânia falou aqui no Hospital Santa Amazônia. Eu estou encontrando aqui o Seu Francisco, uma das pessoas que zelam aqui pelo Horto de Plantas Medicinais. E depois de sete anos, eu vou revisitar o Horto aqui das Plantas Medicinais, acompanhando desse cara aqui, que entende aqui das Plantas Medicinais, que cuida dessas plantas. Não é, Seu Francisco? Isso. Então tá, então vamos lá. Bom, então vamos conhecer aqui onde estão, né, Seu Francisco, plantadas as nossas ervas medicinais, né? É, o viveiro e ervas medicinais. Isso. Vamos lá. Vamos passar. Seu Francisco, que plantinha bonita de crajirô esse aqui. É, esse é o crajirô. Ainda não chegou nem no Horto mesmo, propriamente dito, mas eu não resisti. Talvez tenha sido uma das plantações de crajirô mais bonita, que eu já conheci. É um paredão aqui, é uma cerca toda, né, de crajirô. Como é que faz para cultivar esse crajirô? É só botar ele no chão, ele se alastra? É, é adoro orgânico, né, o esterco de gado. Certo. O resíduo das frutas, assim, de fruta, do resto de comida, a gente faz a compostagem. É, se você faz a compostagem, eu me lembro que quando eu estive há sete anos atrás aqui, vocês já estavam fazendo a compostagem. É, por sinal, tem ali uns montes ali, compostagem. Isso, é parte da compostagem. E aqui eu quero mostrar as duas variedades de crajirô. Vem aqui, meu próximo. Tem essa variedade aqui de folha miúda, né, também é tão importante quanto o da folha graúda, só que a gente sabe que o da folha graúda tem um maior rendimento, né? É. Isso. E o senhor conhece alguma aplicação dele aqui? Para que serve esse crajirô? É antibiótico, né, é inflamação. Cicatrização. Cicatrização. Inflamação. É rico em ferro, né, mas também é um suplemento nutricional importantíssimo. Então, essa é uma das plantas que eu considero um tesouro aqui na Amazônia, viu? Porque ele também tem aplicações muito grandes pelas mulheres, para fazer passeio ginecológico, né? Isso. Tem corrimento, né, inflamações ginecológicas, tanto para beber, quanto para fazer passeio. Isso, isso. Para fazer batifungos, né, bactérias. Então, um grande aliado da mulherada, né? É, recebe, procurada. Fazer o chá, né, e faz banho de assento, ou então usa aquela ducha especial para isso. Está aqui o trajirô, uma planta fantástica. Olha aqui, mostra o paredão que tem aqui de trajirô, que eu ainda não tinha visto. Aqui, ó. Esse aqui é o cipoalho, né? Isso. Vai ter um cheiro muito forte, não é mesmo, professor? Pra sejo. É igualzinho o alho mesmo. É igual o alho. Vocês têm alguma aplicação aqui, ou ele está mais aqui como para compor o grupo das pontas medicinais? É, elas usam, não é diariamente, mas vez em quando elas estão usando, fazendo tempero natural. Ah, tá, legal. Esse cipoalho também, ele tem algumas propriedades muito importantes. Assim como o alho, ele auxilia para, né, as pessoas que têm hipertensão, mas hipertensão leve, hein, gente? Pode utilizar esse cipoalho e ele também, o chá dele pode combater a gripe, resfriado, né? Aquela planta que o alho também combate, né? Além disso, uma planta, assim, utilizada pelos xamãs da Amazônia, pelos colandeiros, para fazer aquele banho, assim, para fazer uma limpeza, né? Já conhecia isso? Aquele tempero feito no molho. Também, para alimento, né? Cipoalho. A gente está voltando aqui no segundo bloco e tem uma das plantas aqui mais utilizadas pelas irmãs nos tratamentos terapêuticos aqui no Hospital Santa Marcelina. E essa erva não é daqui da Amazônia, né? Não, não. A erva balieira. Ela foi encontrada, assim, inicialmente no sudeste do país e teve um pouco da história dela, da erva balieira. Teve um pesquisador que estava com um pescador e o pescador se machucou, né, se feriu. Aí ele chegou, arrancou, ele tem que ir lá, está muito comum, na velha, da mata, lá, assim, perto do mar, naquelas encostas. E ele pegou, assim, algumas folhas, machucou e passou sobre o ferimento dele. Praticamente, a dor foi embora, né, que ele relatou, cicatrizou e desinflamou aquela região. Aquela região ficou altamente, assim, em pouquíssimo tempo, curada. Isso chamou a atenção de um cientista que se dedicou a estudar as propriedades dessa planta tão importante que é, a erva balieira. Talvez seja a primeira vez que eu esteja mostrando ela no nosso programa de televisão. Então, como é que o senhor cultiva ela? É por galho ou é semente? É semente, é semente. Ah, tá. Aqui não tem, acho que nenhuma semente hoje para mostrar, né? Só está na florzinha aqui, né? Isso. Essa aí é a semente dela, começa por aqui. É, começa, tem flor, né? Aqui, depois eu vou dar uma olhada aqui nessa flor, para mostrar direitinho. Mas, a principal propriedade dela, como já falei, é anti-inflamatório e cicatrizante. Mas ela tem outras propriedades medicinais importantes. Ela também é gastroprotetora, ela desinflama problemas de estômago, assim como se pôr, uma gastrite, né? O esôfago, o estômago, uma das pontas que, onde ela passa, ela desinflama tudo, tá? Mas ela é mais utilizada, mais externamente, né? É, cremes para a pele. Vamos ver até que parece que o hospital já produz alguns produtos com essa planta tão importante aqui para atender os pacientes aqui do hospital. É a erva baleira. Tem muitas propriedades, né? A gente está resumindo um pouco, porque são tantas plantas que tem aqui, mas é importante que você, que está assistindo aí o nosso programa, saiba reconhecer a erva baleira. Tem um cheiro muito peculiar, um cheiro, assim, diferente de tudo quanto é outras plantas. E é uma planta hoje, inclusive, tem grandes laboratórios que já fazem remédio com essa planta. Você sabia? Tem, tem, sim. Já faz. Então, a semente, como é que é? O senhor colhe a semente e só faz plantar? Não, a semente, ela calha, ela nasce por conta e eu mudo ela, boto no lugar que eu quero, ela nasce por conta. Tá bom, mas se tiver uma mudinha, quero levar para Manaus aí para ver. E nós temos aqui do lado uma outra planta super importante, pouco conhecida aqui no Brasil, mas muito conhecida no Japão, por exemplo, onde ela trata câncer, gente. Essa é uma das plantas que, lá no Oriente, lá no Japão principalmente, faz tratamento para câncer de estômago. É da família do gengibre. E da safrão. E do açafrão, exatamente. E aqui eu vou pegar na minha batmochila aqui uma pá que eu quero mostrar a raiz para vocês. Senhor Francisco, vamos tirar aqui uma raiz. O Val, chega aqui pertinho. Vamos aqui tirar uma raiz dela. Pega mais embaixo. Olha aí. Está aqui. A raiz do tubérculo, né? Está bem parecida aqui. Vamos tirar aqui um. Ela tem um cheiro, um cheiro bastante pronunciado. O pessoal fala que cheira vique, não é isso? É. E postonga é excelente. Exatamente. O pessoal tem uma maneira de chamar de planta vique, né? Por causa da raiz dela, é uma substância muito próxima ao salicilato de metila. Então, ela tem esse cheiro bastante. E normalmente, ele é mais corado para o azul aqui no centro. É um dos fatores que identificam. Está vendo? Olha como a gente identifica de outras engiberáceas. Que são as engiberáceas que são muito parecidas. O centro da folha é arrocheado, né? O centro da folha tem características arrocheadas, porque ela vai perdendo à medida que ela vai amadurecendo. E aqui a gente vê que com o tempo também ela vai ficando um pouquinho mais diferente da cor de fora. Então, essa planta é para problemas gástricos, né? Para problemas de intestino, né? Úlcera. Gastrite, úlcera. Então, aqui é a cúrcuma zedoália. Ou zedoália. Uma planta importante que você está conhecendo. E para cultivar é só pegar isso aqui e plantar, não é isso? Esse receio é só batatinha mesmo. Uma batata dessa aí você pode dividir ela aqui, dar uma muda aqui e dar outra aqui. É, ainda pode cortar isso aqui no meio, né? É igual a batata da banana. É, é igual a banana, né? É, você pode fazer várias mudas. Isso aqui é uma terrinha mais ou menos boa, né? Que ela se desenvolve, não é isso? É, a diferença dela aqui que a terra adubada muita coisa de carvão cinza, esses coisos. Olha aí, gente, carvão cinza, compostagem, o segredo para ter as plantas medicinais, sem precisar de adubo químico, sem precisar, nem passar aqueles venenos para poder proteger a planta, porque aí você já ia descaracterizar a função terapêutica. É, em sete cedas a gente usa fluido ninho no álcool, para fazer em sete cedas. Ah, tá. Aí nós temos um ninho aqui, né? É só fazer aquela maceração no álcool e pode fazer a pulverização. Isso. E para fechar aqui esse bloco, vou mostrar uma outra planta da mesma família, para deixar isso aqui, para nós vamos cuidar dela. Vamos ver outra planta aqui. Eu não podia deixar de mostrar e de pedir para o Sr. Francisco também tirar uma raiz aqui dessa planta tão importante. Você está vendo que ela, assim, ela até parece com a azedoara, só que a folha dela é mais clara, né? E não tem aquela inervação mais escura aqui. Essa daqui é o açafrão da terra. O açafrão, é isso. É a cor com uma longa. É uma batata diferente dela. Vamos ver aqui como é que tem o cheiro, esse resumo dela. Vamos lá. São das plantas medicinais mais atuantes hoje em dia, como... Olha aqui. Beleza. Você está vendo que ela já tem uma cor diferente, né? Uma alaranjada muito, muito bonito, por sinal. Aqui é a parte que foi cortada, é a parte que é para ser plantada. Esse aqui vocês também fazem temperos ou usam na medicina aqui? É, para temperos, para medicinas. O tempero já é a medicina. É altamente digestivo, assim como a azedoara. Possui qualidades anti-inflamatórias importantes. Combate o colesterol e o triglicerídeos. Uma das plantas mais importantes no controle do colesterol e do triglicerídeos. E também, principalmente na Índia, é o tempero mais usado. E lá dificilmente alguém tem câncer de cólon, câncer de estômago. E que se diz que é exatamente pelo uso constante desse remédio, que é preventivo também, no surgimento de câncer. Uma planta que trata também essa doença, mas principalmente previne o câncer nessa região. E para plantar é igual a azedoara ali. E é um tempero natural, né? É um tempero natural, muito cheiroso, muito gostoso. Esse é o açafrão da terra, ou como é que você chamou aqui? É açafrão mesmo, né? Açafroua, né? Açafrão, açafroua. Aqui também é da família dos gengibres. Mais uma planta para você conhecer. Com um dos solos mais férteis do planeta, a Amazônia é berço de inúmeras plantas que carregam propriedades medicinais. A Comestologia, ultimamente, tem se dedicado à pesquisa de produtos com ativos naturais, feitos com frutos, ervas e plantas da floresta amazônica, que são grandes aliados para quem busca ter uma vida saudável. A Manaus Pura Ervas tem as melhores dicas de investimento em beleza e saúde. Nosso diferencial é a venda em atacado. Se você quer revender nossos produtos, visite nossa loja. Rua Coronel Sérgio Pessoa, número 115, Centro. Rua Coronel Sérgio Pessoa, número 11, Centro. Rua Coronel Sérgio Pessoa, número 11, Centro. Rua Coronel Sérgio Pessoa, número 11, Centro. Internado, fazendo tratamento, né? Então vamos aqui, esse aqui é o capim santo, muito conhecido. Então esse aqui é um canteiro de capim santo. Ele tem uma forma de capim, é muito cheiroso, né? Para plantar é muito fácil, é só tirar as torcerinhas e colocar no chão. Esse é bem... Deixa abaixo aqui também. Aqui como é que faz? Esse aqui dá um monte de... É, dá várias mudas. Quando você arranca a torceira, você abre de verde, muda e... É, tem um cheiro bastante importante. Esse chá é conhecido assim no Brasil inteiro, acho que no mundo inteiro. É uma capim santo, capim limão. No sul também conhecido como erva cidreira, só que a erva cidreira também é uma outra planta que nós mudamos daqui a pouco. Ele tem um cheiro bastante característico, muito gostoso, né? Isso. E as pessoas ficam com calma, né? Você acalma? Calmante do sistema nervoso central. Esse é um chá gostoso de beber, né? Gostoso de beber. Eu coloquei até com bolacha, não dá? Sim, dá. Mas o objetivo desse chá assim é acalmar, acalmar o paciente, acalmar a pessoa. A pessoa que está estressada, né? Chega em casa cansada, nervosa, pode fazer um chazinho de capim santo. Só não pode tomar muito, porque fica muito calmo, viu pessoal? Principalmente os homens, né? Ela fica muito calma, tem... De vez em quando é bom tomar, não é isso? É. Vamos mostrar aqui uma outra planta que tem quase que as mesmas funções e quase o mesmo cheiro, porque tem os óleos essenciais, merceno, limoneno, né? Que dão essas propriedades terapêuticas tão importantes que, como falei, além disso é a diurética. A gente auxilia o trabalho dos rins, né? Você faz o rinzinho funcionar, faz a função renal melhorar bastante. E aqui nós temos a cidreira. E praticamente tem a mesma função também, calmante. E praticamente tem o mesmo cheiro. É parecido, né? E gostoso também. E gostoso também, né? E também calmante, gente. Então, o hospital tem que plantar bastante essas plantas aqui para dar para os pacientes, né? Que faz parte da terapêutica, deixando os palmos e tranquilos, né? Através do chá. Também é muito rico em óleo essencial, né? Merceno, limoneno. Então, tem uma composição química parecida, embora sejam plantas bastante diferentes, né? Essa aqui já pega de estaca, não é isso? Pega, pega de galho. Pega de galho. A gente tira um galho aqui, coloca no chão e ele vai brotar e virar uma nova planta. E também ela é excelente para quem tem gastrite, úlcera. Tem plantas mais importantes nessa área. Porque nós também lhe damos conforto, né? Nessa área do estômago. É a digestão, pessoa que comeu. Problema de insônia. Problema de insônia, muito bem lembrado. Pessoa que não consegue dormir, se chegar antes da hora dele deitar, beber um copo desse chá quentinho, uma concentração boa, com certeza ele vai ter um sono reparador. E também auxilia no controle de ameboas e de outros protozoares. Não é a planta mais forte para esse tipo de tratamento, mas é uma planta auxiliar pela riqueza dos homens essenciais que tem, né? Mas é uma planta também que vai te dar... Você que às vezes está com uma diarreia, comeu um alimento, fez mal, está com diarreia. Não é aquela diarreia que a pessoa tem febre. Não é aquela diarreia mesmo que o organismo está se limpando para tomar esse cházinho que vai facilitar bastante a cortar aquela diarreia de uma maneira natural e já tratando o agente que causou aquela diarreia, né? Então essa aqui é a nossa cidreira, que é a Lípia alba. E aqui é o nosso capim santo, que é o Cipocum citratus. E vamos ali falar de plantas cheirosas, né? Tem mais duas plantas cheirosas aqui para a gente fechar aqui hoje, né? Nesse momento, fechar aqui esse bloco. Então, Sr. Francisco, vou achar aqui comigo. Como é que o senhor dá o nome para essa planta aqui? Esse é o Elixir Paragórico. E esse aqui? É o mesmo, é o... É mesmo, mas só que outra planta. É. É, então tá aqui. O Paulo, dá para definir bem? São duas plantas diferentes, lógico, bastante diferentes. Essa aqui é a Capéba xeró, também conhecida como Elixir Paragórico. E esse aqui é uma planta que tem três nomes. É Pankilé, Óleo Elétrico e também o... Elixir Paragórico. Elixir Paragórico, Pankilé e Óleo Elétrico. Essa planta aqui. Elas são duas... As duas pertencem à mesma família das Peperáceas. Tem cheiro muito parecido também, né? Cheiros que são muito parecidos. E trabalha principalmente a área do estômago. Altamente digestivo. É uma planta assim que, além de ser saborosa, né? Facilita muito a digestão. Você às vezes também comeu um alimento que não faz bem, né? Não caiu bem, tá empachado, tá arrotando. Você pode fazer um chá de uma dessas duas plantas aqui. E para cultivar elas, seu Francisco? É a mesma coisa da cidreira capim santo. Põe no canteiro. Não precisa ser canteiro também. Pode botar no quintal, em qualquer outro lugar. Só fazer a cova do borcão, que ela fica mais... Mas que cheirosa. Então, esse bloco aqui é para as plantas do cheiro, né? Então, nós temos aqui a caperba cheirosa, que também é conhecida como... Como... Como é que me chama? O lixê paregórico, né? E ele está aqui. Essa planta aqui é mais conhecida como lixê paregórico. Mas é outra espécie. Mas são duas Peperáceas. Duas plantas diferentes. Praticamente com a mesma função. Embora a gente saiba que tenha outras funções distintas, cada uma delas. Então é isso, seu Francisco. Bom, gente. Nós estamos ficando por aqui. Mas tem muito mais para mostrar aqui no Hospital Santa Marcelina, em Porto Velho, Rondônia. Não é isso, seu Chico? Isso. Então tá. Então você vai acompanhar o próximo programa com as novas plantas medicinais aqui do hospital. Vamos lá, seu Chico? Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.